Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som que eu quero ouvir, chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral, ó, e aqui tem balanço mesmo, ó, a partir de agora, graças até na sexta-feira, a partir de agora, Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Neste, vem, 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 vem! O seu jornal na hora do almoço é o balanço geral. É, eu aqui, você aí, vamos juntos, não me abandone, sexta-feira, põe um menininho para falar aí, Gabigol, tem muita gente esperando, é, por que a gente passa no corredor, eles gritam assim, sextou? É, porque a partir de agora, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, né? Ah, mas eu ainda vou até duas e pouquinho com você aqui, sexta, seis de janeiro de 2023, a primeira sexta-feira do ano. Podemos ter a primeira dancinha do ano, podemos ter. Sexta-feira é dia de dancinha. Será, Júnior Massulo, será? Temos imagens da nossa super câmera, mostrando, eita nós, açucareira, e esse volume de água aí, hein? Olha, gente, bastante água, né? Mas não para de chover lá pra cima também, né? Previsão aí de bastante chuva, em toda Minas Gerais, né? Por isso que o Rio tá com esse volume de água aí, ó. Açucareira tá lá, imponente, imponente, companhia de açúcar do Rio Doce, que batiza o nome do bairro Cardo. Um beijo pra todos aí da região. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia aqui na TV Leste. Vinte e oito graus de temperatura. Temos também imagens da nossa câmera instalada no prédio da emissora aqui na Vila Bretas, projetando... Aliás, o prédio tá na Vila Rica, né? Mostrando a Vila Bretas, né? É lá, Munez. Você reparou que eu errei todos os dias na abertura? Foi um voto que eu fiz, errei até o final do ano. Toda abertura, é. Pela, que fase! Sessenta e seis, a umidade relativa e noventa e oito por cento. Tá entre isso aí, né? É, o Jairão, ele me ajuda demais, rapaz. Vem comigo que tem informação no ar. Aí o balaio tá cheio, ó.